Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar muitos segredos do robô. Até onde fica um coraçãozinho lindo, brilhante, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho e vamos aos segredos! Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os segredinhos que eu descobri, é claro, nesse robôzinho aqui que tem um suco, esse aqui ó. Então gente, eu vou mostrar todos os segredinhos que eu descobri desse robôzinho onde tem suco, tem comida e um lugar de você lanchar. Então vou mostrar os segredos que eu descobri na parte desse bonequinho, certo? Aqui ó, vocês observam que bem que tem esse botãozinho, vocês apertam, aparece tipo, como se fosse um... como se fosse o cardápio, certo? Ele mostra todas as coisas que vende aqui no robôzinho pra você escolher. Quando você aperta de novo o botãozinho, ele some, certo? Aqui gente, quando vocês vêm, vêm aqui na parte desse robô grande, ó, vocês estão vendo ele, ele não se mexe. Esse robô grande aqui, ele não se mexe, mas vocês estão vendo essa partezinha aqui, ó, de play. Se você apertar no play, ó, tá vendo? Ele faz o suco e entrega o suquinho pra vocês. Muito legal! Ela vai tomar o suco, tá tomando o suquinho, olha. Ela vai tomar o suquinho que o robôzinho acabou de fazer. Ó, você aperta de novo e sai o suquinho, gente. Muito legal! Ó, o suquinho saiu aqui, ó, muito legal! E aqui, ó, bem aqui nessa parte, tem a lixeirinha. E aqui tem o mesmo botãozinho ali que você pode apertar e mostra o cardápio. E aqui, gente, olha, nessa parte tem um segredo muito legal. Vocês observam que aqui, ó, a gente tem... Essa parte aqui tá fechada, ó. É só você clicar nela. Clica, tá vendo? Abriu aí, tem, ó, a estrelinha, o coração, o triângulo e outro coraçãozinho. A gente vai colocar neles todos triângulos. Vamos ver o que acontece, ó. Lá na parte de cima, triângulo. Na parte de baixo, triângulo. E aqui embaixo, triângulo. Olha, apareceu uma chavezinha aqui, ó. Você tá observando. Ó, você vai pegar a chave, triscou na chave. Olha o que abriu, gente. Abriu um lugar de dança muito legal. Vocês estão vendo esse lugar secreto? Dentro do robô tem um lugar secreto, olha. Aqui tem essas coisinhas que ela pode pegar. Tem a pulseirinha, ó. Muito legal, gente. Tem a parte de gaming aqui, tá vendo? Ali, ó, a televisão liga, desliga. Muito legal, olha. Mostrando lá, eles dançando. E aqui tem uma pista de dança. Muito legal. Tem aqui os robôzinhos, olha. Jogando fumacinha. Olha, você clica nele, ele joga fumaça. Esse outro robôzinho, você clica nele, ele voa. E aqui, ó, aqui nessa parte aqui, vamos ver o que acontece. Que ele vai mudando as músicas e vai rodando mais rápido. Ó, você vê que as comidas estão passando mais rápido. E aqui ela vai passando mais devagar, ó, tá vendo? Aqui ela para e você pode continuar. Então, essa aqui foi uma parte secreta que a gente descobriu aqui no robô. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó, e aqui também, ó, você aperta bem aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó, aperta em cima. Mostra aqui, ó, um aquário. Se você aperta lá em cima de novo, mostra o céu. Assim como se fosse o céu, né, gente? Olha, vai mudando os papéis de parede. Muito legal. Aqui você desliga a televisão e aqui as luzes, ó. Só clicar nas luzes que elas desligam. Muito legal, então, essa parte que a gente acabou de descobrir do robô. Então, agora eu vou aqui mostrar uma outra parte bem legal também do robô. Nessa parte aqui é a mesma coisa. Se você aperta aqui em cima, ó, se você aperta, ela acelera. E se você aperta, as comidinhas param. Ó, vocês observam que a comida parou. Se você aperta de novo, elas continuam andando. Muito legal, gente. Essa parte do robôzinho eu achei muito legal. Esse botãozinho, ó, que eu já falei aqui, é tipo como se mostrasse o cardápio pra você escolher. E aqui nas luminárias, vocês clicam nas luminárias, elas ligam, ó. O sorvetinho liga e desliga, certo? E agora, aqui é muito legal. Vou tirar essas pessoinhas daqui pra vocês observarem. Você tá vendo esse botãozinho? Mas você tá vendo essa parte aqui que é tipo como se fosse uma caixa de luz? É só você clicar nela, ó. Clicar aqui nesse amarelinho. Vou clicar. Olha o que apareceu. O coração do robô de todo esse lugar. Se você tira o coraçãozinho, ó. Tá vendo o coraçãozinho aqui? É só você clicar no coração, ó. Puxou ele, ó. Tudo desliga, gente. Olha, tudo está desligado dentro do robô. Porque aqui é o coraçãozinho do robô. O coraçãozinho desse lugar. Então, se você tira o coraçãozinho do lugar, você observa que tudo ficou desligado. Ele desliga tudo, ó. Nada funciona. Funciona lentamente. Aqui, pelo jeito, as comidas funcionam, né, gente? É. Mas ele desliga, ó. Mas funciona, gente. Mas é como se tivesse desligado tudo. Aí, quando você colocar o coraçãozinho de volta, vamos ver o que acontece, certo? Vamos lá ver o que vai acontecer quando a gente colocar o coraçãozinho desse lugar. Muito legal, né, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado dessas passagens secretas, dessas descobertas aqui do robôzinho. Ó, você aperta aqui, olha, ainda aparece ainda. Então, vamos lá colocar o coraçãozinho de volta. Ó, você pegou o coraçãozinho do robô. E agora, eu vou colocar ele de volta lá no mesmo lugar. E tudo volta a funcionar, gente. Muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas descobertas daqui do robô. Então, aqui foi as coisas secretas que eu descobri aqui do robô. Se você tiver alguma coisa secreta que eu não consegui descobrir aqui do robô, gente, vocês me contam aí nos comentários, porque essas foram as que eu descobri aqui no robô. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu vou trazer mais descobertas de outros lugares do Toca Life World. Então, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!